Boa noite, gente! Eu vou compartilhar com vocês um aplicativo muito legal para quem gosta de ler a Bíblia, a Sabedoria Milenar. Tá vendo aqui? Bíblia, rola e Bíblia. Vou abrir para vocês. Aqui você consegue compartilhar o aplicativo, mas eu vou lá no início. Aqui você tem o versículo do dia. Tá vendo? Tem vários de ontem, de quarta. Todo dia ele te dá um versículo que aí você pode clicar aqui e criar uma imagem com o versículo do dia. Você seleciona a letra se você quiser. Olha que bacana. Tá vendo? E aí você salva aqui em cima. E aí você consegue compartilhar com alguém. Ou compartilhar no Instagram, no Facebook. Já vai direto, tá bom? Aí deixa eu te mostrar mais o que tem. Aí tem o destaque, é o marcador de texto. Aqui é tudo que eu já marquei, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Aquele versículo que você acha importante, você vai lá e você marca com marca-texto. Tem marcadores também, ó. Tem várias coisas legais, tá? Dá para você escolher o idioma, dá tudo. Aí você vai aqui embaixo, ó. Tá vendo onde tá escrito ler? Aí eu clico aqui, ler. Ó, eu já tô em crônicas. Eu comecei do início, que eu quero ler do início. Então, Angeligênese, Esodo, Levítico, Números, Deuteronimo, Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, 2, Reis 1, 2. Tô em crônicas. Aí tem aqui todos os livros da Bíblia, tá? Ó, todos. Até o Apocalipse. E aí, você tem a opção ou de ler assim, online, né? Vai lendo, ou no áudio. Que aí tem uma pessoa que lê para você que é de mais fácil entendimento. Eu prefiro no áudio. Lógico que se é um livro normal, eu prefiro ler no livro físico, né? Eu compro o livro e eu leio. Mas a Bíblia, as páginas são fininhas, as letras são pequenas e é de difícil entendimento. E aqui, eu achei que, assim, a forma com que a pessoa interpreta, né? E transmite através do áudio é de fácil entendimento. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como funciona. Você aperta o play. Primeiro livro das crônicas, capítulo 16. Tá vendo? Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Vocês estão vendo que tá marcadinho aqui de amarelo? Então, os versículos que você vai achando importante, ó. Vamos supor, eu vou selecionar esse aqui. Ele será fiel à aliança feita com Abraão. Selecionei. Aí você escolhe a cor do marca-texto. Vou escolher aqui o azul. Tá vendo? Fica marcadinho. Aí depois você consegue visualizar o que você já marcou. Tá vendo? Você vai aqui no comecinho, no mais. Aí o que você já marcou aqui, ó. Em destaques. Tá tudo aqui, ó. Acabei de marcar esse aqui agora. Ele será fiel à aliança feita com Abraão. Aí todas as suas marcações ficam aqui. Pra você revisar. Ou se você quiser postar nas suas redes sociais. Mais aquele versículo que você acha legal. Espero que vocês tenham gostado, gente. Lembre-se. Aqui, ó. Também outra coisa legal. Boa noite, Vanessa. Perseverança 3. Se você vai lendo todos os dias consecutivos. Ele vai marcando o nível de perseverança. É muito legal. Então, eu coloco como método. Todo dia que eu acordo. Eu ouço mais ou menos uns 40 minutos dia. E, às vezes, antes de dormir. Antes de eu fazer a minha oração. Eu também, né. Leio um pouco mais. E eu vou ler a Bíblia inteira. Coloquei como meta que eu vou lê ela inteira. Então, gente. É muito importante. Independente da sua religião. Da sua crença. É o livro da sabedoria milenar. É o livro mais vendido do mundo. Tem muita coisa legal. Tem as respostas pra tudo. Pra todas as suas dúvidas. Tá tudo aqui, gente. É o manual da vida, né. Aqui tem todos os princípios que Deus deixou. Então, é muito legal. Fica aí pra vocês que quiser. Eu vou deixar o link nos meus stories. Pra vocês baixarem, tá bom? Beijo.